O Canal de Notícias apresenta agora a terceira reportagem da série sobre discos de vinil. Hoje vamos mostrar o exemplo do Augusto. Ele nasceu em 1991, época da ascensão dessas novas mídias como o CD e a internet. Mas olha só, o Augusto é um apaixonado pelos bolachões. Ele tem 23 anos, nasceu e cresceu em meio ao som digital e mesmo assim optou em ficar com o analógico. O estudante de história tem um hobby nada comum para a sua idade. Eu gosto do timbre, gosto da questão do disco. Tem toda a questão do fetiche de uma capa ser muito maior e tem números em cartas e tal, isso ajuda bastante. Mas como eu já falei, a questão de tu ter um bom som vai te proporcionar a tu ter uma situação de que tu escute o vinil e diga não, realmente eu vou optar por essa mídia e tal. Foi mais ou menos isso, foi quando eu consegui ouvir um som melhor e que eu consegui perceber que era uma ideia muito mais interessante colecionar discos do que CDs, por exemplo. Três décadas depois do início da comercialização dos CDs, eles ainda sobrevivem. Na verdade, nos últimos cinco anos estão reconquistando um bom espaço no mercado e nas prateleiras dos apaixonados pelo formato. Os LPs ou discos de vinil foram criados na década de 40 e marcaram época. Só que, para alguns, os famosos bolachões nunca deixaram de fazer sucesso. Mesmo não tendo convivido com o vinil, o acervo musical do Augusto é bem diferente. Nada de MP3, CDs, só seis. Agora, LPs são mais de 200. O colecionismo é de áreas distintas. As pessoas colecionam um monte de coisas diferentes. Mas o disco, propriamente, ou qualquer mídia dentro da música, ele tem uma questão muito mais palpável de tu poder usar. Porque eu estou ouvindo meus discos, eu não coleciono para adorno. E isso é uma situação diferente, entende? E um disco, ele tem uma vida útil muito grande, quando cuidado, né? Ele coleciona discos de vinil há três anos e considera a coleção pequena. O rock predomina nos álbuns. No entanto, Augusto também gosta de MPB. Não tem nenhum preferido. Apenas aqueles discos que mais escuta. Mutantes, New Young, Novos Baianos e Bob Dylan. É algo bem selecionável. Por exemplo, existem discos que entram na coleção e outros que não entram na coleção. Então, os discos que eu tenho na coleção são discos que realmente eu escuto muito, ou que eu já gostaria, entende? E isso, bah, é algo que para mim está conectado com tudo que eu faço. Eu escuto disco enquanto estou comendo, escuto disco quando estou cozinhando, escuto disco quando estou na internet, escuto disco enquanto estou estudando. Então, para mim, é algo assim, tipo, não é só uma trilha sonora às vezes, sabe? Porque às vezes a música se torna uma trilha sonora. Poucas pessoas param para ouvir música hoje. E eu ainda, dentro das atividades de faculdade, tudo consigo fazer esse link de parar um tempo para só ouvir os discos, né? E como todo colecionador, ainda acha que está faltando alguma coisa. O que falta, assim, talvez, faltaria completar alguns da Monobox do Bob Dylan e tal, que ainda faltam. Que são oito discos, eu tenho alguns só ainda. E aí E aí E aí